E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Dead Rising 3 Como aí moço? O bot acabou de derrotar o carinha aqui, o doutor muito louco Ele estava querendo pegar os órgãos das pessoas vivas, não dos zumbis Eu hein cara louco, é que sim matar ele, pelo menos Peraí, ainda embaixo, ei caramba viu O sofrimento militar E onde estão meus itens, será? Caraca Seria legal se eu achasse meus itens, né? Pelo visto acho que não vai ter nada, não vou conseguir encontrar meus itens O cara que é propano e acetileno, né? Rojão E aí botou em ranta Moça, vamos embora, vai Tô meio que perdido Aqui, ó De acetileno Nitrogênio Ok, faz assim, ó Tô uma moça Balde Vassoura Morre logo Lixo fascista Sai daí Vai, meu filho Aqui vão os nós Oh Uou Um revólver Cabide Da hora né, dá pra usar cabide como arma Meu, não tem nenhum carro Ok, vou fazer minha facona Espada flamejante Barre de gasolina Olho de motor Lata de gasolina Lata de gasolina Lata de gasolina Muita Vão ser fortes Morreu Ok, vambora então Beleza Imagina onde foram Comer Não O Ok, eu sinto que por aqui não vai dar caminho nenhum. Vai cuidar da sua vida. Como que eu subo? Ok, simbora daqui. Meu Deus, instantes. Ok. É, até agora eu não mostrei o armário. Vou mostrar agora, já que agora eu estou aqui. Obrigada pela ajuda de antes. Ei. Nenhum zumbi ainda. Conseguiu. Bom trabalho. Obrigado. Escuta. Você e o Red são... Ei, Annie. Eu recebi um sinal de socorro da Angel. Ah, você voltou. Não fique tão surpreso. O que está acontecendo? A Angel diz que tem um registro de computador na delegacia dos ataques contra civis. É de todas as câmeras. Vamos denunciar eles com isso. Uhum. Vamos encontrar a Angel. Ela acha que já sabe onde está. Posso ir para a delegacia. Se for só pegar os dados do computador. E aí, consegue? É. Eu consigo. A Angel está no segundo andar de um hotel em Central City, perto da piscina. Você vai para a delegacia, cuida disso e encontra a gente lá. Entendeu? Você é legal, Nick. Você é legal. Vem, Annie. Temos que encontrar a Angel. Eu te protejo. Ok, então, né? Bom, deixa eu pegar uns itens então ali. Aqui, ó. Dá para pegar qualquer coisa. Tipo, isso daqui parece ser interessante. Ainda não vi. Estranho, é. Tem coisas estranhas. Ah, isso daqui que eu estava procurando. Isso é ótimo. Deixa eu ver meus itens. Deixa eu jogar tudo fora. Menos a comida, né? A comida pode até deixar. Vou pegar um desse. Arma de choque. A fera. Partidouro. Vou pegar essa. Machado tático. Ah, isso é interessante. Melhor que o Battle X. É. Olha. Um tanque de propano e um tanque de acetileno, né? Ok. Pego já os itens. Alguma arma. Eu preciso... Será que... É. Eu não tenho mais espaço. Digo, tenho, né? Um cara chorando por causa de uma joia no terminal de ônibus em Almuda. Leva um lenço pra ele. Será que eu consigo deixar no carro esse negócio aqui? Sei lá. Eita. Do nada o negócio explodiu? O que é isso? 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 Eu acertei na mão. G1 been um banho. Bom, pelo menos o propano Eu vou conseguir deixar com o cara Talvez Será que não tem um por aqui? Meu Deus, tinha Tem, né? Ainda bem que tem Boa sorte, então Ok, tem que conversar com ele Vai por mim São substâncias inflamáveis Demais pra misturar em um motor De combustão interna Cala a boca, garoto Eu tenho mais experiência nisso Do que a ajuda do governo Que você recebe Nossa, tá bom, legal Só tô tentando ajudar a cara Espero que sim Porque minha belezinha Precisa de molho Então vai indo buscar gasolina Olha que fogado Aqui, gasolina Ah, bem Que da hora Essa metralhadora dupla Mas tinha um tanque de propano Aqui do lado Meu, ridículo Garoto Para de me fazer repetir A belezinha precisa de gasolina Total gasolina Acho que vou me arrepender Mas tá aqui a sua gasolina Agora vamos correr por aí, minha querida É isso aí Toma tudo Tem alguma coisa Acho que você vai morrer, cara Meu Deus Eu quase morri também Nível 18 Vou juntar a moto ali Com o trator Eu vou só chegar ali No lugar Eita Tá muito escuro Achei Beleza Bom, eu vou finalizando o vídeo por aqui já Então, pessoas Se vocês gostaram do vídeo, né Clique em gostei De seus favoritos Compartilhe suas redes sociais Para ajudar Na divulgação do canal Deixe um comentário abaixo também Se der E se inscreva no canal também Bom, então, pessoas Até a próxima Falou As informações das câmeras Você conseguiu? Tudo Dá ele pra mim Quero colocar num lugar seguro A gente não precisa de evidência sobre nossos resgates Por favor Alguém Para Me ajuda, minha esposa Tem mais alguém com você? Não, não, não Ela tá ferida Tranque esse lugar Por favor Não, não, não Ela foi mordida O que você fez? O que você fez? Um sonho de pequena Marte à tua Não Espera Você Matou essa gente Que observador, não é? Encantador Adora um candidato a herói Vamos ver se ele aguenta o teste Ou Amolece no final Entrem aqui, rapazes Vai, vai, vai Adora um candidato a herói And that was a time to do it all Good and all, hey Good and all Agora isso é o somente de levantar O goleiro está matando os apontantes